Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo da DLC de Tales of Arise e Beyond the Down. E bom galera, essa aqui é a parte 6, vocês viram aí que no último vídeo o Alfin teve o dilema dele, né? Ele não quer ficar sendo chamado de herói nem nada do tipo, e ele quer que as pessoas saibam se defender, pois ele mesmo reconhece, e o cara também falou pra população, que ele não vai tá ali pra sempre pra fazer as coisas pra eles, pra poder proteger eles, né? Então ele não quer ser visto nem como herói e também nem como vilão, já que, né? Apesar dele ter salvado o mundo, os drenanos não se deram bem com isso, e muitos drenanos vivem naquela que eles se acham superiores ao pessoal de Dana, né? Em toda essa trama, todo esse contexto de forma geral, né? É bem complicado. Enfim, gente, eu espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Deixem o like pra ajudar, compartilhem se possível, e eu vou fazer uma coisa aqui, galera, que um amigo meu me avisou, por exemplo, eu resgatei o jogo da Bandai, né? Que eles me arranjaram. Eu posso resgatar os itens aqui, tanto na DLC quanto pro jogo base, né? Se eu resgatar aqui, não vai prejudicar o que tá lá no jogo base que eu posso resgatar também. Então tá aqui, ó. Itens de DLC não resgatados. Vamos lá, peraí. Ó, poções de vida, 100 mil de dinheiro, trajes, pacote iniciante, vale-prêmio, né? Tem um monte de coisa aqui, um monte mesmo. Colaboração, colaboração com Atelier Sophie 2. As roupinhas aqui também. Deixa eu ver o que mais aqui. Roupa dos personagens clássicos, se eu não me engano. Pacote fantasias elegantes. Bom, vamos lá, eu vou pegar aqui. Opa, peraí, volta. Esse pacote aqui, deixa eu ver, assim, mil de gaude, menos dez na loja de forma geral. Eu lembro que tem um aqui desses negócios que ele dá... Aqui, ó, cinco níveis. Eu vou pegar, gente, não me julguem. Vou pegar tudinho aqui, aceitar tudo na lista. Pronto. E eu vou pegar esse daqui também. Todos eles. Pronto. O que que é isso aqui? Tá, vamos também. Prontinho. Ah, eu tava nível setenta, fui pra setenta e cinco, né? Ah, o cara, você tá roubando. Mas, gente, é direito, velho. Eu venho junto no pacote, não tenho culpa, tá? No jogo. É, eu tô usando o que o jogo me permite, velho. Bom, vamos seguindo aqui. Quadrado, vá até Nies. Vamos lá. Nies. Viagem rápida. Bora. Vem, vem. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?